Olha só, e pelo menos 4.200 paranaenses, pelo menos 4.200 brasileiros também não conseguem voltar para casa. É o que você vai acompanhar agora na reportagem do Eduardo Escola. A viagem a trabalho do Neylor para a Turquia tinha data para acabar. Ele é modelo, mas com a crise do coronavírus, viu os planos mudarem. Com fronteiras fechadas, não consegue voltar para casa. Você já foi embaixado, outros brasileiros também foram. E o que vocês ouviram dos representantes brasileiros aí na Turquia? Passaram para mim que, para ter paciência, que até junho as coisas se resolvem, mas a gente não pode esperar até junho. A Turquia já acumula 90 mil casos de Covid-19. 2.100 pessoas já morreram. Nas últimas semanas, as medidas do governo acabaram em confusão. Com medo até de sair na rua, ele tem passado os dias em casa e não vê a hora de embarcar no próximo avião. A gente está em casa, a gente não fala o idioma deles, o inglês aqui é muito pouco, então se acontecer alguma coisa grave, não temos um respaldo. Do outro lado, quem está aqui no Brasil vive a angústia de não poder ajudar. Eu tenho dado esperança para ele, para manter a calma e todos os brasileiros que estão fora da nossa pátria, que possam retornar. E que essa situação passe rápido e que tudo volte ao normal. Hoje, em uma rede social, a Embaixada Brasileira em Istambul fez uma consulta para saber quem poderia pagar por uma passagem para voltar para casa. Em nota, o Itamaraty não deu um prazo para resolver o problema. Apenas afirmou que a principal companhia aérea turca interrompeu os voos comerciais com o Brasil e isso estaria dificultando o retorno. 115 brasileiros já pediram ajuda para voltar da Turquia nas últimas semanas. O total de pessoas que esperam esse mesmo auxílio do governo federal em outros países passa de 4 mil. Um deles é o Tales, que viajou para estudar economia. Por causa da pandemia, ele acabou sendo demitido da empresa que trabalhava. Precisou se mudar para um quarto com apenas uma cama e um pequeno guarda-roupa. Se perguntar para mim qual que são as expectativas aqui para sair ou de melhora, eu vou falar que é expectativa de agonia, é desespero. Esse é o sentimento que a gente tem aqui.